A mais um webinar promovido pelo Procalis, tendo como tema, como conduzir a implantação de um protocolo de quedas. A palestrante convidada é Viviane Ernesto Iwamoto, que é gestora do protocolo de quedas do Hospital Samaritano de São Paulo. Agradeço em nome da equipe Procalis, Viviane, sua disponibilidade para discutir um tema tão relevante para o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite e venho com muito prazer e espero atender as expectativas em relação à necessidade da informação das pessoas que assumem ou que estão envolvidos no protocolo de quedas. Acho que só para que todo mundo entenda um pouquinho, eu estou há cinco anos conduzindo o grupo de quedas no Hospital Samaritano, mas o grupo já está implementado desde 2005. Então, eu preciso até contar um pouquinho essa história para todo mundo entender e cada um se colocar diante do perfil de como está a sua instituição, o seu hospital, o que eu posso fazer, enfim. Bom, no Samaritano a gente começou implantando medidas básicas e colocando medidas simples para os pacientes como, ah, vamos colocar faixa de poltrona, vamos proteger esse paciente, acompanhar, enfim. E aí conforme as coisas foram acontecendo, a gente foi vendo a necessidade de observar e determinar melhor os riscos dos pacientes, as barreiras que elas são necessárias, porque os eventos eles vão reduzindo quando você instala um protocolo, mas eles vão se aprimorando também nas necessidades, né? Porque quando a gente começa a controlar o evento, a gente vê onde tem fragilidade. E diante disso, o hospital então começou colocando primeiras barreiras, ações da equipe de enfermagem, né? Acompanho para ir ao banheiro, coloco faixa de segurança, oriento o paciente para não andar sozinho ou avisar se tiver algum mal-estar, enfim. Bom, e aí a gente começou a notificar. E quando a gente notifica, a gente estava até discutindo há pouco, né? A gente começa a virar muito analista das situações. E aí é onde a gente vê a necessidade de melhorar os protocolos. Então a gente começou a determinar fatores de risco para os pacientes relacionados à idade e com o perfil do hospital. Então a gente atende uma população muito idosa, então pacientes de extremos de idade que fazem uso, tem problemas de mobilidade, mobilidade prejudicada, uso de medicamentos. E a gente começou a olhar e elencar quem era essa nossa população. Diante disso, a gente foi estabelecendo as ações, né? Então o extremo de idade tem que estar acompanhado? Tem. Por quê? Ele tem mais risco de cair do que os demais, né? Ah, eu tenho um paciente que toma medicações de alto risco. E aí quando você vai analisar, ah, quais são essas medicações? Ele precisa realmente estar sob essa condição? Então quantos riscos é necessário que a gente coloque o paciente quando está dentro do hospital? Então, nessa série histórica de cinco anos, qual é o nosso status hoje? A gente evoluiu determinando uma escala para que a enfermagem preenchesse, depois a gente viu que tinha que discriminar muito bem essa população, né? Que hoje a gente trabalha muito com o dano, porque hoje o que a gente não quer é que o paciente tenha dano na queda, né? E que ele tenha um prejuízo permanente, uma sequela, um óbito, enfim. Então, é uma série histórica bem longa e eu vou apresentando o protocolo e explicando como que a gente trabalhou com isso. Acho que eu já posso passar aqui, né? Bom, então assim, a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente pensa em implantar um protocolo é por que eu vou implantar esse protocolo? Eu vou implantar porque o protocolo, o que ele vai favorecer? Segurança do paciente. O reconhecimento das situações de risco de acordo com a população. Então, eu preciso identificar quais são esses fatores de risco. Aí, diante desses fatores, eu preciso implementar as ações para evitar tanto o risco e os possíveis danos decorrente da queda. E, diante dessas ações, eu implemento, mas eu preciso alinhar com a equipe multiprofissional. Se não houver o treinamento, o alinhamento das práticas assistenciais, a gente não garante que 100% dos pacientes tenham seus riscos gerenciados. A avaliação do risco também, ela possibilita uma abordagem individualizada. Então, determinar uma escala para você avaliar qual o perfil da sua população vai dizer como que eu devo tratar, inclusive individualmente, cada paciente. Eu preciso também educar a população e a equipe multiprofissional reconhecendo as suas limitações e condições de risco. Porque a queda, ela é um fator múltiplo, a gente não tem controle o tempo todo sobre os riscos. Então, se o paciente não estiver bem educado, se a família não estiver bem educada, eu não consigo ter sucesso no protocolo. Depois disso, o que a gente faz é o gerenciamento dos eventos. Eu fiz todo esse pacote de medidas. Mesmo assim, eu ainda tive queda. Então, eu tenho que sentar e analisar, determinar requisitos de avaliação, para eu entender como essa queda ocorreu, para eu alterar um padrão de protocolo, e aí sim eu realmente executar uma gestão desse risco. E também porque tem as práticas de certificação de qualidade. Hoje a gente tem o Ministério com a implementação da segurança do paciente, mas a maioria dos hospitais, os grandes hospitais, eles procuram por certificação e qualificação. E isso também faz parte do processo de qualidade. Eu trouxe aqui um pouquinho, só para todo mundo entender o quanto uma implantação de protocolo, ela tem resultado nos eventos de queda. Esse é um timeline de incidência de queda de 2013 a 2016, no Hospital Samaritano São Paulo. Em 2013, a gente já tinha um dado positivo, que a gente conseguia manter abaixo de 4% o número de eventos. A gente tem média de 6 a 8 mil pacientes dias. A gente controlava os eventos que aconteciam com os pacientes internados. E em 2013, quando a gente já tinha só as medidas e uma escala simples, olhando para os riscos dos pacientes, a gente já conseguia um controle diante desse índice de alertas de segurança, porque para todo mundo entender, a linha verde é o meu alerta da meta que eu quero estabelecer. Eu quero ter eventos de queda abaixo de 1% numa população de quantos mil pacientes que eu possa gerenciar. Então, isso já tinha um impacto positivo, mas oscilava bastante. Quando foi em 2014, a gente optou por uma escala específica. A escala do Hospital John Hopkins, que a gente há pouco tempo fez a validação, a tradução transcultural. E agora a gente vai publicar também a avaliação das propriedades de medida. E a gente optou por essa escala por quê? Porque como a população que a gente atende é uma população mais idosa, a gente consegue estratificar melhor o paciente caidor. Ou seja, a mais usada hoje é a escala Morse. A escala Morse avalia vários critérios em relação à queda. Mas a John Hopkins, ela traz uma estratificação melhor para o idoso. Então, o paciente caidor, que para quem acompanha as notificações, se ele voltar a internar, ele vai cair de novo. Para quem acompanha a notificação, sabe disso. Chegou paciente tal, a gente já sabe. Implanta a barreira máxima porque esse paciente tem um risco alto. Então, a gente implantou essa escala. Essa escala já girou 2015 toda. A gente fez a coleta de dados, avaliou as propriedades de medida. E realmente ela teve um impacto positivo em relação à condução do controle dos fatores de risco de queda. Em 2015, a gente entrou com as ações multidisciplinares. Que seria o quê? Participação da farmácia e da físio. Farmácia e serviço social. Por quê? Farmácia tem uma capacidade melhor de fazer uma reconciliação medicamentosa, avaliar quais são as medicações de alto risco, e aí determinar uma escala de intervenção. Ah, paciente acima de 65 anos. É obrigatório que ele use, por exemplo, o Rivotril dentro do hospital? O quanto eu vou aumentar o risco dele? Então, essa equipe, elas nos auxiliam para olhar isso com mais expertise. Então, a fisioterapia. Se o paciente tem distúrbio de mobilidade, o que a gente pede? Para avaliar a saída do leito. Por quê? Saída do leito não é a melhor opção para o paciente que cai. Mas ele tem risco para tromboembolismo, ele tem outros riscos em que eu tenho que respeitar para que tudo tenha um bom resultado e seguro para o paciente. Então, deixar o paciente sair do leito desde que seja com segurança. Quem faz a recomendação? Geralmente a fisioterapia. Ela avalia as condições de mobilidade, faz a fisio motor e acompanha o paciente na questão da mobilidade. Serviço social, a gente tem feito várias ações para que a gente consiga adesão da família e do paciente em relação à educação de saída do leito. Então, o paciente que tem dificuldade ou a família, porque hoje muitas vezes é o idoso cuidando do idoso. É o que mais acontece. Então, muitas vezes a gente tem que educar o paciente e a família. Ou então acionar a rede de apoio, porque se é um idoso cuidando de um idoso, a gente potencializa o risco duas vezes. Então, a cada vez que a gente tem um novo evento, o que a gente faz? Reúne esse grupo mensalmente, discute todos os eventos e analisa quais são as ações de melhoria. Agora, em 2016, de acordo com o novo manual, a certificação que a gente segue, a Joint Commission, é incluir o paciente externo, que é um paciente, um grupo de pacientes bem desafiador, porque é um paciente que vem para o hospital, você não tem muito controle o tempo todo dos riscos deles dentro do hospital. Então, a gente começou com uma ação mínima em olhar extremos de idade, paciente que tem problemas de mobilidade, esse paciente acompanhado pela hospitalidade ou pela enfermagem mesmo, para que a gente gerencie melhor o risco do paciente externo. Aquele paciente que vem colher um exame, que é idoso frágil, enfim. Então, a gente faz essa associação, essa foi a última alteração importante que a gente teve. Diante disso, no timeline, cada vez mais a nossa curva tem ficado menos oscilante, o que demonstra, apesar do nosso dado ser bem baixo, então você tem uma escala que ela oscila com muito mais fragilidade, porque a gente está ficando abaixo de 1,1, que é a nossa meta de pacientes que têm queda. E aí, então, tá, entendi, tem uma série histórica, tem uma vivência de tudo isso, como que eu devo implantar um protocolo de quedas? Então, para cada condição que eu estabeleci, eu coloquei uma ação que a gente tem diante dela, da justificativa para eu implantar. Como que eu reconheço as situações de risco dessa população? Eu tenho que ver se é um adulto ou uma criança, se é um internado ou paciente externo, se é uma população vulnerável. Então, primeiro eu tenho que fazer a identificação da minha população. A avaliação do risco, ela possibilita essa abordagem individualizada quando eu defino uma escala para o risco de acordo com o meu perfil. Então, não importa se Morse, existem, em média, 45 escalas disponíveis para que a gente possa utilizar. As mais utilizadas no Brasil hoje é Morse e a John Hopkins, mas a Morse, ela precisa de uma autorização, uma formalidade, a John Hopkins também, mas são as escalas mais disponíveis. Para a implementação dessas ações, para evitar os riscos e os danos que eles provocam, o que eu tenho que fazer? Estabelecer quais são esses riscos e quais são as ações. Então, por exemplo, meu paciente é idoso, geralmente ele vai no banheiro durante a noite, é a hora que eu não policio, então o que eu faço? Acordo de ir ao banheiro antes do indutor do sono. Então, antes das 22, a enfermagem tem que relatar que ofereceu para o paciente ir ao banheiro. Então, esse tipo de medida mínima que a gente vai vivendo no dia a dia e vê que esse fino ajuste é o que vai ser realmente importante para o paciente. Alinhamento das práticas. Então, tem que ter educação dos envolvidos, da equipe e da família, definir as ferramentas de acordo com a disponibilidade da instituição, executar aulas expositivas, treinamentos on the job, é uma educação contínua. Educação da população e da equipe multiprofissional, reconhecendo as suas limitações e condições de risco. Então, eu tenho que determinar como que eu vou educar esse paciente. Através do plano educacional do paciente, eu determino como que a enfermagem vai educar. Ah, o paciente chegou na unidade, ele é um paciente de alto risco, eu preenchi a escala, coloquei pulseira vermelha, eu ainda vou lá com ele e faço um acordo. O senhor vai me chamar quando o senhor precisar sair do leito. É uma medida simples, mas é mais difícil da gente manter 100% de adesão. E depois fazer o gerenciamento dos eventos da queda, como que eu faço isso? Fazendo um fluxo de atendimento e notificação do evento. Eu não posso deixar que o paciente caia e que alguém não notifique isso dentro do hospital, isso tem que ser múltiplo, pode ser qualquer pessoa. Não importa se no físico, em papel, se via sistema, mas a informação tem que chegar de alguma forma. Ora estruturada, ora não, mas ela precisa chegar na equipe de análise para que a gente saiba do evento e acompanhe. E, além disso, tem que ter um fluxo de atendimento. O paciente teve queda, tem que ser avaliado por um médico. Se o paciente tiver perda e depois ele questionar ou ele voltar, acho que vocês podem dizer isso melhor que eu, é direito do paciente que ele tenha um atendimento médico se ele tiver qualquer tipo de evento dentro de um hospital. Então, ele tem que ser avaliado por um médico, tem que receber toda assistência e só receber alta após a gente ter excluído todas as possibilidades de dano. Bom, aqui eu só coloquei uma imagem estruturada de tudo isso. Então, estabelecer um protocolo, avaliar o risco do paciente, fazer a prevenção e também tratar quando houver o evento, mensurar esses dados, mensurar os danos e avaliar o processo. Se, basicamente, quem não ainda... Ah, eu quero começar a implementar agora. Partir por este lado já vai conseguir grande sucesso na implementação do protocolo. Bom, as definições da queda, elas oscilam bastante de acordo com as instituições, isso mesmo na literatura. Queda a gente considera quando o paciente... Ah, muitas vezes a gente ouve comentários assim, a paciente cai, ele foi amparado, então não é uma queda. Hoje, tudo é considerado queda. Aquela questão de quase queda. Nem a quase queda não é mais, porque a gente não sabe qual é o dano que o paciente possa ter tido, se ele esbarrou, se ele teve má fratura, se ele tem uma osteoporose, tem fragilidade óssea, e aí ele vai ter dano e a gente não vai perceber. Se o paciente recebe alta, agrava em casa, depois ele volta para o hospital. Mas, segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a queda é um deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil. Essa é uma parte que tem que estar clara. O paciente conseguiu corrigir a condição, ele não vai ter dano, mas se ele não conseguiu, é considerado como queda. E isso é provocado por circunstâncias multifatoriais, fatores extrínsecos e intrínsecos, que comprometem a estabilidade do paciente. Eu deixei mais algumas definições que eu achei, para que todo mundo fique muito claro, porque isso já gera questionamento quando a gente notifica o evento. Queda é definida como ação ou efeito de cair? Movimento do corpo que cai, descida, caída, segundo Aurélio. Considera-se queda quando o paciente é encontrado no chão, ou quando, durante o deslocamento, necessita de amparo, ainda que não chegue ao chão. Um evento adverso e inesperado, repentino, que tem como resultado a mudança de posição do indivíduo para um nível mais baixo em relação à sua posição inicial, seja estando em pé, sentado ou deitado. Porque às vezes, ele estava na cadeira, ele caiu da cadeira, eu não considero queda. E também é uma queda. Aqui são alguns exemplos, então. Paciente escorregar de uma cadeira, encontrar o paciente no chão, amparar o paciente durante a queda, mesmo que ele não chegue, ou encontrar ele apoiado sobre o mobiliário ou no chão. Aqui são os fatores. Os fatores, eles podem ser intrínsecos e extrínsecos. Os estudos falam muito hoje que a gente tem controle dos fatores externos. Dos internos, a gente tenta reduzir, mas muitas vezes a gente não tem controle. Hoje, a gente trabalha, trabalhava até pouco tempo com paciente com menos de cinco anos. As escalas, as escalas de Humpty Dumpty, estão trabalhando abaixo de três anos. Pacientes maiores de 65 anos, ou pacientes com história de queda anterior. Sempre que a gente notifica, isso se repete. Paciente com história de queda não tratada, ele vai ter novo evento. Fatores ambientais. Presença de escada, mobiliário, desnível, vestimentas inadequadas, presença de dispositivos, isso é acesso periférico, bengala, muleta, andador. O nosso ambiente hoje não é preparado para reduzir riscos. E a população, e a gente está envelhecendo, e necessitando dessa condição. Dentro do hospital, a gente pede muito auxílio para a engenharia, para que acompanhe as situações de risco. Hoje a gente já tem disponível no mercado pisos que são antiderrapantes. A gente precisa olhar para fluxo de chuveiro, porque se eu aumento a vazão, piso escorregadio com água, é um fator de risco. Barras para apoio do paciente. A gente teve um evento, até há pouco tempo, em que o banheiro não tinha saboneteira. E aí o paciente foi abaixar para pegar no chão o shampoo. E aí o hospital todo tinha, mas aquele quarto não tinha. Então, às vezes, são condições simples que elas aparecem no meio das avaliações, onde a gente percebe que aumenta, potencializa o risco do paciente. Hoje, quando a gente vai escolher para a casa da gente o piso, a gente escolhe o mais bonito. A gente não escolhe o antiderrapante. Esse conceito tem mudado nos hospitais. A gente também já tem disponível massas, como se fosse uma massa corrida, que é parecido com o core, ou esses materiais mais específicos, mas que eles têm uma aderência melhor. Porque a gente tem uma película que ajuda a reduzir, que o paciente escorregue no banheiro. Mas elas saem com o uso de hipoclorito, virex, enfim. Então, não é tão efetivo. Então, em relação ao ambiente, a gente precisa desse apoio da engenharia para controlar os riscos. Dispositivos. O paciente está internado, normalmente está com o quê? Com soro. Isso é uma situação de risco bem importante. Já tem vários estudos comprovando que quanto mais eu infundo o volume no paciente, eu pioro a condição clínica dele. Fora isso, o paciente idoso, eu coloco um soro de mil para correr a noite toda, dou o indutor do sono, deixo ele no escuro. O que eu estou fazendo? Eu estou triplicando a condição de risco dele. Então, essa é uma condição que a gente tem trabalhado com os médicos. A gente ainda não está no status de dizer assim, o paciente pode ficar no hospital internado sem soro, mas seria o melhor. Ele tem duas condições de risco. uma de ter urgência de ir ao banheiro e a outra de ele ter um dispositivo nele que ele pode tropeçar e cair. Então, para essa condição, a gente precisa olhar diferente. Essa é uma das metas que as unidades de internação, é muito clara para a gente, a gente se questiona, em relação a desinvadir o paciente. Precisa de sonda? É mais fácil ficar de sonda, porque trocar a fralda dá mais trabalho, isso a gente vai pensar. Mas, assim, eu estou colocando um dispositivo a mais que ele pode tropeçar, fora o risco de infecção, que é a porta de entrada. Então, para essas coisas, o olhar tem que ser muito multi, para a gente entender, olhar para esses fatores de risco, porque, às vezes, a gente é inocente diante de tudo isso, mas, se a gente entrar no quarto e tiver conhecimento disso, a gente olha para quantas condições a gente está triplicando de risco. As intrínsecas, que envolvem muitas comorbidades, que é a alteração da marcha, déficit sensitivo, artrite, acho que vale a pena aqui muito ressaltar a questão da osteoporose, que hoje a osteoporose, ela potencializa também muito o evento. O que eu tenho percebido em relação a medicamentos. O paciente chega com um monte de medicamento no hospital, a gente sempre, assim, para o paciente idoso, é muito claro que ele precisa tomar os medicamentos naquele determinado horário. mas ele está internado por aquele motivo? A gente discute isso várias vezes. O medicamento de uso contínuo, por exemplo, pacientes que usam aquele medicamento de ginkgo biloba, que hoje recomendam que aumenta o risco de sangramento. Eles chegam e fazem questão de continuar tomando. Para aquele momento, será que é o melhor plano elegível de tratamento com medicamentos para ele? Eu vou piorar o risco dele, porque tem outras associações. Então, a farmácia olha muito para a polifarmácia. Vale ressaltar também a questão do preparo com o uso de manitol para exames de colonoscopia. Esse tipo de evento, ele se repete, não tem quase publicação, mas as pessoas têm que ficar muito atentas. Ah, colocou o paciente sobre preparo de colono, ele vai ter urgência intestinal, ele não vai controlar isso. Se eu coloco durante a noite, que é muito comum para de manhã eu mandar ele para a colonoscopia, ele vai ter urgência de ir ao banheiro, ele vai ter tontura, porque o manitol provoca a tontura. É uma medicação de alto risco e eu dou o pacote completo para ele cair. Então, para medicamento, vale a pena uma atenção importante em relação a esses fatores. Aqui só tem algumas classificações específicas de queda para a gente entender esse ambiente, que a gente tem a queda acidental. Tem até uma aqui que eu não trouxe, mas tem literaturas que falam da queda intencional, que é o paciente neurológico que ele se joga. Esse paciente, a gente tem que olhar diferente, as barreiras têm que funcionar, mas a gente não tem muito controle sobre a queda desse paciente, e sim sobre o dano. A queda acidental, eu considero um evento único. Ele tem menor probabilidade de voltar a se repetir e é decorrente de causas extrínsecas, em geral, pela presença de um fator de risco ambiental danoso. Por isso que a queda acidental é o nosso foco de reduzir o número de eventos, como o piso escorregadio, degrau sem sinalização, atitudes de risco, como subir em bancos. Queda recorrente é aquela que são os fatores intrínsecos relacionados, que são as doenças crônicas, polifarmácia, distúrbios de equilíbrio, déficit sensorial, entre outros. Aqui eu trouxe as duas escalas em que elas têm pesos importantes, isso vai determinar, de acordo com o hospital, Morse e John Hopkins, que a gente pode utilizar para avaliar o risco de queda do paciente. O plano de cuidados, então, nesse protocolo, é avaliar diariamente o risco e, fora avaliar diariamente, também ver uma nova condição do paciente. Às vezes o paciente está lá, eu dei um risco baixo para ele, de repente ele, ah, vou tomar uma medicação pré-anestésica, vai ficar sob efeito de sedação e mudou o risco dele para alto, porque esse paciente, ele tem um risco aumentado. E aí eu não mudo o risco. Então, não é só diariamente, também na mudança de condição do paciente. Hoje a gente já determina o nosso protocolo baseado num paciente de alto risco para dano grave. O que é isso? É o paciente que, fora todos esses fatores, ele tem alguns distúrbios em que aumenta o dano dele. Então, por exemplo, o paciente com risco de sangramento. Se ele tiver um dano, com certeza vai ser maior do que o paciente que não tem risco de sangramento. osteoporose, procedimento sobre sedação, idade avançada. É um grupo que, se ele cair, com certeza o dano dele será muito maior do que a população de outros riscos. Implementar e registrar em prontuário todas as medidas preventivas. Implementar e, assim, deixar muito claro que hoje também a gente trabalha muito a questão de registrar no prontuário, mas executar. Porque muitas vezes está registrado também e eu não executo. Então, as duas ações são bem importantes. E tratar imediatamente sempre que a gente tiver a ocorrência de uma queda. Protocolo institucional. Bom, lá a gente trabalha muito com os cuidados universais e é uma tríade de cuidados. Como que funciona essa tríade? A gente olha para o ambiente seguro, que basicamente é um pacote de barreiras que fala de infraestrutura. Proatividade da equipe multidisciplinar. Então, a equipe tem que ser muito proativa. Ela não pode ficar esperando acontecer o evento ou, então, condições de risco para que ela seja, para que ela atenda o evento. Educação e sensibilização da família, que hoje tem sido os grandes fóruns para que a gente consiga ter sucesso no protocolo. Para a proatividade, o que basicamente eu vou fazer para que o paciente, para reduzir os riscos dele de queda? Atender e programar as necessidades de ajuda. Programar tem sido um dos pontos-chave em relação ao cuidado. Seria para a ida ao banheiro, movimentação da cama para a poltrona com recursos disponíveis. Então, se eu tenho transfer, se eu tenho um elevador, se eu tenho uma prancha de transferência, é bem mais seguro você fazer transferência com esses recursos. trocar as fraldas sempre que necessário para que você não estimule o paciente a ficar incomodado e querer sair do leito. Oferecer papagaio e comadre. Essas são muito relacionadas a sair do banheiro. Ao ambiente, é deixar a campainha próxima, mesa auxiliar, telefone, tudo o que o paciente precisa próximo a ele. A copeira às vezes entra, deixa a bandeja do almoço, da refeição distante. O paciente vai tentar levantar, não consegue pegar e aí ele cai e aí o ambiente, mesa de refeição, cadeira, enfim, piora a condição dele. E avaliar continuamente a possibilidade de retirada dos dispositivos. Então, diariamente eu avalio. Posso tirar a sonda? Posso tirar o acesso periférico? Esse paciente tem necessidade de continuar com esse dispositivo? Em relação ao ambiente, isso envolve muito serviço de higiene, engenharia. Todos têm que receber um treinamento em relação a manter o ambiente organizado, chão limpo e seco. Para quem fica em unidade de internação, sabe que essa é uma briga eterna entre a higiene, serviço de higiene e enfermagem. Porque a enfermagem tem prioridade. O paciente acabou de tomar banho, o quanto antes secar o banheiro, isso diminui o risco. Enfim, então tem que estar muito bem alinhado entre a equipe multi. Durante a noite, a gente manter, ter a opção de uma, deixar uma luz noturna. Quantas vezes a gente já acordou em um hotel, em algum lugar diferente, está tudo escuro, eu levanto correndo, a luz não está onde eu estou acostumada, imagine isso para o idoso. Então, a luz noturna, ela favorece a questão de evitar o risco. Cama baixa e travada. Também é um cuidado bem difícil de você ver no dia a dia. A gente potencializa o paciente em relação ao risco de queda quando a gente deixa a cama muito alta. Quando eu vou trocar a fralda, o que eu faço? Levanto bastante a cama porque é o mais fácil para a minha coluna. Eu saio e esqueço de abaixar. Grade tem sido muito discutida. A gente tem mantido grades superiores elevadas por dois motivos, só as superiores. A grade, se ela estiver elevada e a cama também, se o paciente tentar pular, eu vou dobrar o risco da altura. Então, o paciente tem o direito de sair do leito. Eu não posso confinar. Nos Estados Unidos, essa lei já é bem importante. Aqui, as empresas que fazem cama, elas já estão se comportando, entregando camas com grades, com comportamento diferente. Então, é direito do paciente a saída do leito. A cama não pode confinar o paciente. Então, normalmente, se o paciente não tem problema cognitivo, eu não deixo as quatro camas. Senão, o paciente idoso frágil, ele vai alucinar mais fácil se ele estiver preso dentro de uma cama. Então, se o paciente não tem déficit cognitivo, eu deixo só as superiores. e a área livre para a deambulação. Educação e sensibilização. Esse é um ponto bem complicado, porque a gente não consegue medir o quanto a família e o paciente absorvem e tem entendimento para contribuir com isso. Então, a gente entrega a folder, onde o folder tem tudo explicado, a gente pede para não deixar o paciente sozinho, avisar a enfermagem quando o acompanhante for se ausentar, pedir ajuda, sapato, uso de sapato adequado, há pouco tempo e roupa. A gente conseguiu implementar meias antiderrapantes. Então, a gente fez um contato com a Puket, que acho que é a mais, que tem aquela meia que tem o antiderrapante no solado e a gente tem disponível e ela sai mais barato do que na própria loja para que o paciente adquira e use caso ele não traga um chinelo, porque o croque é evento adverso, ele piora a condição. e então a gente oferece essa meia para que a gente diminua o risco dele por escorregar no piso. Agora, eu já vi também uma outra solução em que a gente tem uma cola, que ela é tipo um silicone que você faz bolinhas embaixo da meia. Então, assim, não é, mesmo que não tenha acesso a uma meia da Puket, mas tem outros recursos que a gente consegue melhorar isso. orientar a paciente e a família, então, sobre o quarto, sobre as restrições que tem. E se a gente perceber qualquer restrição da família ou do acompanhante, acionar um serviço social para que eles acionem a rede de apoio familiar para ver se tem alguém que, como cuidador, é mais efetivo no cuidar. Aqui, então, a gente dividiu de acordo com os riscos. o risco do paciente, hoje a gente trabalha com paciente com, deixa eu voltar aqui, educação e sensibilização, risco moderado. O baixo risco, a gente, para todo paciente que entra no hospital, a gente considera como baixo risco porque é um paciente que ele está em um ambiente estranho, eu entrego o folder, falo para ele que se ele tiver qualquer alteração, ele pede ajuda. Para o risco moderado, o que eu faço? A escala de risco, ela tem que determinar quanto tempo de atenção a enfermagem ou a equipe multi gasta para atender aquele paciente. Então, por exemplo, quando eu trabalho com uma escala que eu digo sem risco e com risco, eu divido em dois grupos. Um grupo que eu gasto menos tempo atendendo e menos atenção e outro grupo que eu gasto mais. Quando eu estratifico essa escala em três níveis, eu digo, para esse eu gasto 20, para aquele eu gasto 30, para aquele outro eu gasto 50%. em relação ao que? Ah, eu coloco uma barreira de identificação na porta do paciente de alto risco de queda. Tocou a campainha, qual que eu vou atender primeiro? O baixo risco ou o alto risco? Então, é nesse sentido que a gente tem que direcionar as equipes em relação às barreiras audiovisuais. Então, para esse paciente do risco moderado, o que eu faço? Eu coloco rondas a cada duas horas durante a noite. Quantos pacientes ficam internados? Eu só vou voltar a visitar ele cinco, seis horas da manhã na hora dos sinais vitais. Não. Eu tenho que passar meia-noite, eu tenho que passar as duas, eu tenho que passar as quatro para eu checar se realmente está tudo bem. Eu tenho que deixar as quatro grades elevadas se ele tiver alteração de cognição. Então, se ele tiver cognição que a gente fala que é o raso diferente de zero, que aqui vale a pena a atenção em relação ao paciente que delira, o delirante, eu tenho que ter um protocolo de delírio, eu tenho que avaliar, eu tenho que medicar, eu tenho que ter um protocolo de contenção para esse paciente, para quê? Porque senão o evento adverso de tudo isso vai ser a queda. Então, em relação a isso, aí sim eu deixo as quatro grades elevadas. O alto risco, que é o paciente que gasta mais energia da equipe. O que eu faço? Coloco uma pulseira vermelha, porque se ele estiver andando sozinho, eu vou abordar e vou dizer que ele não pode andar sozinho porque ele tem risco, alto risco para a queda. As grades é o mesmo comportamento e sinalizar próximo ao leito que o paciente não poderá sair do leito. Hoje a gente está implementando um quadro educativo onde eu faço acordos com o paciente, eu deixo lá uma filipeta escrito, olha, o senhor não pode deambular sem auxílio. E aí, para esse alto risco, dano grave, que é esse paciente, que se ele cair, com certeza a perda dele vai ser maior, eu programo e dar o banheiro, tem que ser muito mais intensiva em relação ao cuidado. Eu deixo tudo muito próximo, eu avalio a fraqueza muscular e o desequilíbrio junto, a fisioterapia faz uma avaliação específica, a farmácia olha para essas prescrições, quais são as associações perigosas, as transferências devem ser obrigatórias em duas pessoas e de preferência com recurso, elevador, transfer, prancha. Deixar esse paciente sempre o mais próximo à equipe que está atendendo, para que se acontecer qualquer evento eu consiga atender prontamente ou que ele levante, não é nem o evento. Se eu tiver alarme sonoro na cama, eu aciono, porque se ele levantar do leito, eu ouço. Para o paciente de curta permanência, os alarmes sonoros hoje eles têm sido bem produtivos para a enfermagem para ver se o paciente saiu do leito e atender em tempo hábil antes dele cair. Mas para o paciente de longa permanência tem sido um grande desafio, porque a campainha ou o ruído incomoda, então eles desligam. Hoje é uma solução que está disponível e a gente ainda vai testar para ver, é um programa que faz interface da cama de conectividade com o posto de enfermagem. Então a enfermagem vai ter lá uma tela onde vai sinalizar visualmente se o paciente abaixou a grade, se ele saiu do leito e eu monitoro melhor quando o paciente não está tão próximo ao leito. Aqui é uma sinalização então da placa com alto risco na porta. Um folder de educação e o fluxo de atendimento, onde a gente tem o enfermeiro, o médico, a comissão de queda, como que ela trata o evento e a avaliação da equipe de qualidade e prevenção do hospital. Aqui são as classificações do dano. Hoje a gente tem uma classificação em que a gente viu na literatura do Sherman em relação aos danos. Então eu vou considerar um dano como? Sem lesão, dano leve quando eu tenho corte, sangramento, escoriação, dor, dano moderado quando eu tenho sangramento excessivo, laceração, sutura, ITCE para o dano grave, fratura, hematoma ou morte. Para tudo isso a OMS tem uma outra estratificação onde olha também qual é o impacto para o paciente. A gente ainda associa as duas. Quando que eu considero grave? Quando ele tem que ter uma intervenção de suporte à vida, uma intervenção cirúrgica ou clínica de grande porte, diminui a expectativa do paciente ou causa um grande dano ou perda de função permanente de longo prazo. Aqui então são os tópicos mínimos quando a gente mensura os dados eu tenho que olhar quais são os recursos humanos disponíveis, eu tenho que alinhar todos esses conceitos, eu tenho que fazer um planejamento de logística para como eu vou compilar esses dados, definir qual é o recurso de tecnologia ou mesmo documento em que eu vou fazer essa notificação, adequar uma fórmula, assim, ah, quantas quedas eu tive nesse mês? Vai ser por paciente dia? Vai ser um índice? Vai ser de acordo com o dano? A gente já discutiu várias vezes de estratificar agora o grupo de risco com o dano, então se eu tive um dano leve eu cruzo com os pacientes de risco leve, mas a gente não consegue fazer um benchmarking disso ainda porque o dado não é calculado assim, basicamente ele é calculado o número de eventos de queda sobre pacientes dia vezes mil. Eu tenho que fazer o envolvimento da equipe, análise crítica e implementar as ações específicas visando diminuir a incidência do evento. aqui é um modelo de como que a gente acompanha sem risco com risco a gente estratifica por unidade quantas lesões se teve lesão leve se foi sem lesão todos os eventos dentro de que grupo ele estava aqui é um modelo de como que eu mensuro essas quedas eu implemento as ações eu olho se diminuiu eu melhoro as subnotificações porque até a população adquirir o comportamento de notificar todos os eventos isso precisa de uma ação intensiva de conscientização aqui é um cronograma um modelo de cronograma que a gente estabelece com as áreas então por exemplo com a governança com a fisioterapia com a engenharia com a farmácia eu estabeleço qual é a ação quando eu vou distribuir as tarefas e quando eu vou executar bom em relação ao protocolo acho que eu tentei ser bem rápida porque é muita coisa para explicar para todo mundo o que basicamente precisa eu fico à disposição e espero ter contribuído com muito obrigada Viviane excelente a sua apresentação com uma abordagem bastante ampla de um tema complexo como a implantação de um protocolo de prevenção de quedas e gostaria de convidar todos que estão participando desse webinar para que possam participar enviando suas perguntas para o link da TVQ ou também pelo Facebook enviando perguntas mas vamos então mergulhar um pouquinho em tudo isso aqui que você trouxe para todos nós eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dos fatores de risco em relação aos extremos de idade você falou bastante do idoso mas eu gostaria que a gente conversasse um pouco pelo outro extremo de idade pelo recém-nato como podemos abordar a prevenção de quedas nessa população o recém-nato fica muito diante dos riscos e do monitoramento da equipe e do familiar que é a barreira mais difícil hoje de implementar quando a gente educa uma mãe deixa a grade elevada ela vira as costas e vai sei lá tomar uma água que isso já aconteceu enfim algum momento de distração é o momento em que a criança cai e a criança que cai de cima de um berço que a altura é muito maior o dano também é muito maior tem escalas específicas em relação à idade colocar a pulseira vermelha em criança dá? não dá então você tem que ter sinalização na documentação do prontuário intensificar as medidas da mãe por exemplo e quem tem problema com recurso familiar onde eu preciso sair para almoçar porque o hospital não fornece ou porque onde eu estou não consigo precisa ter ação conjunta com a equipe da enfermagem fazer esse acordo olha se a senhora sair então alguém da enfermagem vai ficar nesse momento eu sei que os recursos humanos em hospitais também são bem reduzidos mas o dano é muito pior então esse tipo de acordo entre a mãe e o filho porque a criança hoje ela já fica ah e também você determinar a regra para o uso de berço e de cama você colocar uma criança na cama com menos de 3 anos a gente já sabe qual é o tipo de evento que a gente vai ter outra coisa que a gente vê muito é pai e mãe que deita na cama com o filho em casa chega dentro do hospital eles deitam não leva a grade a gente já teve evento assim e a criança cai tem um TCE tem um dano super grave então esse tipo de educação é a mais difícil de implementar mas a mais hoje a mais recomendada para que a gente melhore os eventos de queda educação da mãe educação da equipe acordos de acompanhamento da criança e determinar também se eu tenho berço ou cama para esse paciente se eu não tenho qual é a segunda opção porque assim em relação à idade pacientes abaixo de 3, 2 anos o ideal é que eles fiquem em berço então a gente o gerenciamento de leito ele meio que já coordena isso se esse leito não tem não tem berço eu não coloco esse paciente lá você na sua apresentação destacou dois temas que você acabou de destacar novamente achei assim extremamente relevantes então um foco tanto na prevenção da queda como na prevenção do dano pela queda e aí você falou muito do alinhamento das práticas assistenciais pela equipe multiprofissional e um foco importantíssimo na educação do paciente dos seus familiares sendo considerado isso vital e os acordos que vocês estabelecem com os pacientes e eu gostaria então juntando essa falar um pouquinho mais desse alinhamento das práticas e depois que você abordasse um pouco mais esses acordos se eles são cumpridos se os pacientes burlam os acordos se os familiares burlam os acordos sempre que a gente analisa os eventos e a gente discute com a equipe há pouco tempo a gente fez uma reunião com as enfermeiras que cuidam das unidades a gente compartilhou essa situação o evento ele sempre tem alguma barreira não cumprida essa é a maior dificuldade que a gente tem ou pelo paciente ou muitas vezes pela equipe e aí quando isso oscila e não acontecer em 100% dos pacientes é onde a gente tem o evento esse é um desafio muito grande em relação a queda porque basicamente esse paciente ele pode sair do leito pode porque senão ele tem risco de trombo e eu preciso que ele ande mas desde que acompanhado esse paciente ele pode ir ao banheiro sozinho não sempre acompanhado da enfermagem faça acordo para que esse paciente vá monitorado eu deixo tudo realmente perto dele ele foi levantar para tentar pegar algo e aí ele caiu enfim são os acordos que em 100% quando ele fragiliza em 10% você tem o evento então isso é eu falo que é o fino ajuste do protocolo porque quando você olha teve alguma barreira extrínseca que ela foi infringida diante do evento até em relação a isso eu estava até conversando com o Vitor há pouco em relação a escala de responsabilização da equipe como eu responsabilizo essa equipe diante dos eventos a gente fala em segurança fala hoje do ministério colocar que os hospitais tem que ter seguros mas as pessoas também tem que ter responsabilidade nas suas ações então está difícil porque eu trabalho em tal hospital porque tem a segurança máxima mas a segurança máxima não está no hospital está nas pessoas que estão lá então muitas vezes as pessoas relaxam porque eu estou dentro de uma empresa onde todos os processos são seguros o medicamento chega da forma mais segura eu tenho tudo e aí é onde uma desatenção da equipe é onde ocorre o evento então diante disso tem sido o nosso grande desafio de sensibilizar a equipe das suas responsabilidades a gente tem usado algumas ferramentas de avaliar através de escalas enfim se a pessoa teve culpa ou não naquele evento não é nem pela culpabilidade mas de entender o seu ponto de melhoria e temos aqui então uma pergunta sobre esse modelo de equipe multidisciplinar que vocês adotaram que é bastante inovador e para um hospital com um quantitativo menor de profissionais como é que poderiam adequar ajustar esse modelo inovador de vocês seria focando nos pacientes de maior risco de maior risco de dano tanto de queda quanto de dano de queda então porque qual é o problema de você implementar barreiras gerais já que eu tenho não tenho um grupo para especificar isso eu tenho barreiras gerais a equipe banalizar os cuidados por quê? porque ou eu consigo por exemplo um hospital muito grande e aí isso envolve isso se o meu recurso humano é pequeno aí que eu tenho que estratificar mais essa população por quê? se eu tenho pouca gente para atender quem que eu vou atender primeiro? quem tem mais risco então eu gasto um tempo da enfermagem um pouco a mais para determinar uma escala de risco mas eu garanto um tempo de atenção mais adequado então ainda assim é o melhor caminho para que você mesmo com recursos mínimos você execute isso a pergunta acho que dela é muito qual é o melhor caminho para ela se ela já põe logo um alto risco ou dano grave ou se ela põe geral às vezes depende de qual entendimento dessa equipe às vezes se essa equipe tem um conhecimento tem uma dificuldade muito grande ainda em relação à cultura de segurança vale a pena você pôr geral por um ano todo mundo acostumar porque foi o que a gente viveu e eu acho que ainda foi mais produtivo põe o geral todo mundo tem que ter atenção à queda acostumou com a atenção à queda acostumamos então agora vamos dizer que dessa atenção à queda tem um grupo que é mais frágil aí você estratifica porque se você deixar muito complexo as pessoas não vão atingir tão fácil executar os protocolos então eu acredito que desta maneira você construa uma relação em relação ao controle de segurança e prevenção de quedas temos aqui também uma questão sobre a essa diferença das intervenções dependendo do risco se moderado risco alto ou o risco de dano que falasse só mais um pouquinho das grandes diferenças são três grupos porque eu acho que tem que a gente brinca quando tudo isso virar muito visceral e mnemônico todo mundo mesmo na minha equipe demora um tempo para todo mundo entender como que eu divido divido porque não é mais difícil eu dividir gasto mais tempo aí me perco mas isso também é desalinhamento de equipe então por exemplo eu começo a implementar protocolos básicos então protocolos básicos eu determino que a partir de hoje eu tenho que educar todo mundo que tem risco de cair acho que é a maneira mais simples quando eu vou estratificar o que tem de diferença de um para o outro que é a pergunta que ela faz eu vou dizer ações específicas em relação aos pacientes então por exemplo paciente de risco leve todo mundo é educado como eu falei geral assim como o alto como o moderado para o moderado o que eu vou fazer já que esse paciente tem um risco moderado eu preciso olhar para ele um pouco mais do que os outros como que eu faço isso equipe faça a ronda durante a noite que é o período mais frágil a cada duas horas e eleva as quatro grades se o paciente tiver alteração cognitiva são as duas ações mais específicas em relação a esse grupo no terceiro grupo o que eu faço coloco pulseira vermelha coloco placa vermelha a minha visualização em relação ao risco eu aumento as minhas ações de enfermagem então para aquele paciente o que eu fazia duas coisas a mais eu passo ronda duas vezes a noite para o moderado e eu garanto as quatro grades se ele tiver alteração cognitiva para o alto risco o que eu faço eu ponho pulseira vermelha eu ponho placa vermelha na porta eu passo a ronda como nos outros então eu aumento duas ações a cada grupo para que a equipe consiga entender isso nem todo mundo ainda consegue porque isso demora leva mais de um ano para a equipe entender quais são os grupos de risco e qual para esse eu faço quatro situações para aquele eu faço seis e para o outro eu faço oito é mais ou menos isso então de acordo com o seu perfil de paciente você vai determinar duas ações a mais para grupos que tenham um maior risco e também temos aqui um questionamento sobre que fatores de risco devem ser analisados diariamente fatores de risco? sim os fatores de risco analisados segundo a escala de on-hop que a gente avalia tem um grupo de condições especiais condições especiais é e vale a pena a gente ressaltar uma situação já que a gente fala em atenção da equipe e o risco do paciente cuidado com o paciente vigio quando eu tenho um paciente mobilizado completamente para que eu vou pôr pulseira vermelha nele para que eu vou ligar a campainha para que eu vou ter a ação do alto risco por mais que eu bato o olho eu vejo um paciente acamado eu penso ele é alto risco por quê? porque ele está grave mas o grave não dá o trabalho muitas vezes do que o que anda ou do que tem outras condições de risco essa foi uma dúvida há pouco tempo que a gente achou bem engraçado porque para mim era tão claro isso que o primeiro item do fator de risco da escala da John Hopkins é paciente com mobilização completa quando eu clico lá ele já gera um baixo risco de queda e ninguém entendia todo mundo achava que era alto ou então por exemplo a gente tem o dano grave que são os critérios específicos paciente plaquetopênico risco de sangramento osteoporose documentada ou sedação é um paciente de alto risco aí esse paciente vigia ele está plaquetopênico elas pensam não, o alto risco sempre é muito pior então eu ponho alto risco ao invés do baixo mas ele pode estar plaquetopênico na cama ele não vai aumentar a minha atenção então é melhor que eu escolha ele como vigio então eu avalio a condição da imobilização no primeiro item os outros dois próximos itens eu avalio o histórico de queda porque o paciente que caiu hoje eu não conheço ele eu preciso entender quais são os fatores de risco então essa população ainda é considerada alto risco e é uma condição especial se ele vem caindo muito nos últimos seis meses também então essa é a terceira situação a quarta são os protocolos específicos que é onde a gente põe o dano grave não tem nomenclatura não tem literatura para isso mas nos sinais clínicos a gente vê que o paciente de dano grave é o paciente de maior risco e os protocolos específicos de risco de sangramento extremo de idade da John Hopkins está neste quarto item então se o enfermeiro vai lá e clica nesse ele não precisa ficar avaliando se ele tem urgência intestinal se ele tem problema de mobilidade se ele tem alteração de cognição ele já é um alto risco por esses fatores então eu diminuo o tempo da enfermagem de ficar preenchendo o resto da escala então avaliou esses quatro determinei como básico para o vigio ou alto risco eu já não preencho o resto ah não é então eu preciso estratificar para eu entender isso então são os extremos de idade paciente acima de 65 79 enfim a gente divide em três grupos medicações de alto risco uso de dispositivos tanto para adambular quanto para acesso sonda enfim mobilidade e a cognição do paciente esses são os focos que a escala avalia para que no conjunto me diga se esse paciente é um alto risco ou não Guilherme Barcelos nosso parceiro aqui da equipe do Proqualis ele pergunta e questiona um pouco em relação ao protocolo de atenção de avaliação do paciente que sofreu alguma queda sendo necessário sempre a avaliação do médico será que sempre será necessária essa avaliação pelo médico a qualificação do profissional de enfermagem nesse primeiro atendimento enfim como é que vocês olham essa questão recomenda-se a avaliação em 100% dos casos dos médicos porque a gente muitas vezes o olhar da enfermagem não vai olhar alguma alteração mais específica de exame físico e assumir essa responsabilidade então a responsabilidade é que o médico avalie esse paciente pode nem ter um serviço médico para atender mas pelo menos o médico responsável do paciente tem que ser acionado comunicado e ele assume a responsabilidade de que ele foi notificado do evento perfeito eu gostaria de falar ainda de mais um tema a vestimenta adequada e inadequada do paciente assim como o calçado você falou bastante do ambiente seguro as características do ambiente seguro de toda a contribuição da engenharia para tornar esse ambiente ainda mais seguro então tem toda uma questão de gestão da infraestrutura mas olhando o paciente a vestimenta o calçado e também o uso de dispositivos tanto o acesso venoso como sonda vesical que abordasse isso então vocês buscaram um caminho em relação ao calçado adequado com a meia antiderrapante mas a própria vestimenta muitas vezes você pode usar uma camisola muito comprida ou que tenha enfim algum dispositivo de fechamento que esbarre e saia tropeçando em acesso venoso em sonda falar um pouquinho mais disso como a gente foram duas ações que favoreceram bastante o controle dessas condições de risco a avaliação da fisioterapia para a mobilidade para a saída do leito ela já educa de uma forma muito mais específica o paciente então é ela quem oferece a meia antiderrapante é ela quem recomenda o dispositivo e é ela quem avalia a vestimenta lógico que em associação com a equipe de enfermagem enfim mas essa ter disponível hoje a fisioterapia para que faça essa educação que é bem específica ganha outra leitura do paciente então desde que a gente implantou as meias e colocou a questão da educação da saída do leito para a fisioterapia teve um impacto bem positivo no protocolo os dados disponibilizados pela Anvisa de notificação no Notivisa apontam que queda é o segundo incidente com maior número de notificações e essas quedas estariam relacionadas a perda do equilíbrio a escorregar principalmente na cama e no banheiro você veja que isso tem alguma relação com o que você está aqui abordando dos cuidados gerais para os pacientes queria que você falasse também um pouquinho disso e também do transporte intrahospitalar do paciente você abordou essa questão mas que falasse um pouquinho mais tanto a transferência de leitos de leito maca o transporte do paciente para fazer algum exame complementar não só o paciente internado como o paciente externo em relação a essa questão de piso escorregadio enfim até para a gente seria muito facilitador se viesse alguma alguma normatização alguma questão que avaliasse melhor a condição dos ambientes de piso dentro do quarto a gente já tem outras tecnologias mas isso não é obrigatório isso é uma insistência normalmente do posicionamento do hospital diante dessa situação de segurança mas se optar ou não pelo investimento então por outro lado você tem outras opções que não geram tanto custo por exemplo há um chuveiro que o fluxo é muito alto potencializa muito mais a gente já colocou redutor de fluxo de água porque aí tem duas partes boas economiza a água e a outra é que você reduz o risco e isso foi bem produtivo então se viesse algum tipo de regularização em que a estrutura o banheiro já existe mas não focado nessa questão da segurança há um fluxo máximo de tanto de chuveiro um piso antiderrapante com uma regra teve um que a gente instalou até que veio com toda essa normatização mas ele era super escorregadio então também precisa que a gente tenha esse apoio de normatização mesmo para que controle porque o evento que mais ocorre é dentro de banheiro é até interessante o que você está falando porque nesse momento a resolução RDC 50 de 2002 está em processo de revisão sobre a coordenação da Anvisa então é importante que essas questões sejam verificadas a própria RDC já determina todo o ambiente hospitalar o uso de piso antiderrapante mas certamente de 2002 para cá tivemos modificação incorporação de novas tecnologias como você está salientando e aqui nós temos um dos participantes perguntado do elevador da transferência da transferência também é transferência e aí vale a pena é uma é uma das situações que a gente precisa melhorar o controle dentro do ambiente hospitalar transferência de paciente e a gente tem eventos e os eventos são normalmente graves porque o paciente muitas vezes está sedado quando eu transfiro ele cai ele não tem nenhum reflexo de defesa e aí é onde aumenta o risco também é transfer hoje a gente tem as pranchas transfers que elas favorecem muito a transferência segura a gente tem elevador de paciente é que faz essa transferência em cestos ou em em pranchas de uma forma mais segura e tem também as pranchas rígidas de transferência da cama para a cadeira então se eu tiver esse recurso disponível se eu tiver condições de implantar não é do dia para a noite a gente hoje em todas as unidades a gente tem transfer mas isso a gente levou dois, três anos para implantar e aí ainda quando a gente comprou os transfer a gente deixava guardado escondido para ninguém pegar só que aí também ninguém usava e aí agora a gente implantou na porta do elevador porque aí passou peguei vou usar quando eu volto eu deixo no mesmo lugar então são coisas simples medidas simples que muitas vezes elas ajudam e aí a gente agora está montando um treinamento com o ergonomista para que as pessoas façam as transferências recomendadas dentro do hospital de acordo com o perfil do paciente então é um programa novo de educação piloto que a gente vai fazer em uma área um pouco mais específica de paciente mais comprometido enfim para aí a gente entender mas porque a gente viu essa ação uma ação bem importante para ajudar a controlar o evento de queda e que esse conjunto você já até batizou a transferência segura do paciente além do ambiente seguro a transferência do paciente temos aqui também um questionamento de um dos participantes do webinar pedindo que você analise um pouquinho mais a questão da prevenção de queda no centro cirúrgico você já falou alguma coisa a transferência de faixa de segurança também na mesa cirúrgica nem todo hospital é implantado faixa de segurança na mesa a gente teve um evento lá atrás e a gente descobriu que para aquele evento não tinha faixa de segurança no paciente mas isso foi uma arbitrariedade do protocolo porque já estava instituído faltou enfim a gente reviu as quantidades repôs e reeducou a equipe mas se você fragilizar nessa barreira física você pode ter um evento muito grave porque o evento de centro cirúrgico é um evento grave então faixa de segurança nas mesas cirúrgicas e transferência segura com transfer de paciente com sedação sim e depois ele sai e vai para a unidade de recuperação anestésica e continua todo esse cuidado com as transferências seguras a gente tem colchão inflável também mas é um recurso caro hoje o motor é um motor que você tem que transferir insuflar tem que deixar sobre o paciente isso às vezes é questionado se piora a condição de úlcera de pressão por tempo prolongado de cirurgia então os transfer que você põe usa na hora da transferência e retira é o mais recomendado e também a solicitação que você comentasse também a questão da prevenção de queda num centro obstétrico o centro obstétrico ele é muito parecido com o centro cirúrgico em relação a o que tem uma ressalva que é importante é que assim as gestantes elas são pacientes de alto risco mas nem todo mundo consegue entender isso então a gente tinha as gestantes que elas transitavam e iam até o berçário ou até onde a criança fica muitas vezes caminhando numa situação grande de risco hoje a gente pede pra ir em cadeira de roda enfim mas as barreiras de segurança elas são muito parecidas porque ela está em uso no pós-operatório se tiver em uso de anticoagulante aumenta o risco é uma paciente que sofreu um procedimento com sedação 48 horas ela é mantida sob risco então ela já é colocada numa população de alto risco barreira diferente pra gestante não tem que eu tenha conhecimento ou que eu tenha vivência pode ser que áreas específicas tenham mas a gente nunca percebeu essa necessidade a não ser as que a gente já tem pro adulto transferência segura acompanhar banheiro retirar o quanto antes do dispositivo porque a gestante quantas vezes fica sondada e eu não retiro antes então são as ações e para o recém-nato para o recém-nato é monitoramento mesmo da mãe como a gente já tinha discutido em relação à educação e a equipe e os acordos porque o recém-nato em relação ao risco ele só vai cair se eu derrubar é igual o vigio e aí isso entram outras questões sociais que a gente também tem que olhar e muitas vezes abordar com o serviço psicossocial por negligência então a criança ela só tem essa condição se a gente tiver problema com a família ou com o apoio social mesmo ainda tem essa questão da amamentação a mãe estar amamentando numa poltrona pode estar cansada cochilar está só as poltronas elas se a gente for olhar poltrona em hospital hoje é um fator de barreira uma condição de risco muito grande a gente não tem poltronas desenvolvidas para favorecer a segurança do paciente não só para a mãe porque aí de novo entra no geral porque assim quantas vezes eu coloco um idoso numa poltrona onde ela está frágil eu ponho ela próxima à cama e eu arrasto para botar ele próximo ao sol porque raras as poltronas que tem rodízio nos pés parece ser um efeito inverso a gente acabou de testar uma que é importada que tem no Reino Unido só com rodízio nos pés que abaixa o encosto de braço para a gente transferir o paciente de forma mais segura que eu faço um ângulo de 90 na coluna como eu tenho na recuperação do paciente enfim então esse tipo de material a gente brinca às vezes vamos criar as ferramentas e desenvolver uma empresa que faça tudo relacionado à segurança e para a mãe entrar na mesma regra porque se a poltrona é insegura vai a mãe e a criança para o chão e a mãe cochila amamentando muitas vezes então tem que ter segurança e se a mãe não é segura tem condições de risco coloca a faixa de segurança a gente desenvolveu uma faixa de segurança almofadada porque o idoso não gosta de se sentir preso então a gente desenvolveu uma que a gente põe sobre lençol é uma faixa simples de corvin com trava atrás mas ela é espumada então a gente coloca no idoso e ele não se sente tão restrito ele fica confortável a mesma coisa para a mãe talvez seria uma solução importante porque ela pode cochilar ela pode que não vai incomodar e ela vai poder estar mais segura excelente Camila Lajolo colaboradora aqui do Proquares faz duas perguntas duas observações bom em relação a identificação dos pacientes quanto ao risco de queda ou de dano de queda se esse uso é indiscriminado ele pode trazer alguma banalização da identificação do risco quando você cria essa condição e as pessoas não tem ainda essa consciência eles colocam porque o hospital impõe a partir de agora esse hospital esse paciente de alto risco vocês vão ter que avaliar eu coloco pulseira porque é obrigatório mas aquilo não faz sentido para mim não faz sentido para a equipe cabe a gente que fica no apoio que olha para a estratégia para a questão da tática do protocolo abordar a equipe e sensibilizar em relação a isso barreira visual para a queda ainda é a barreira mas uma das mais eficientes a pulseira ela é banalizada muitas vezes quando a gente é auditado e você pergunta para o paciente quantos auditores sabem que muitas vezes aquele paciente não está educado por isso que agora a gente está com o auxílio de outro recurso que é o quadro do paciente de educação do paciente onde lá eu vou ter que colocar qual é a intervenção e comunicar ao paciente e fazer o acordo é mais uma implementação para favorecer a questão de identificar o paciente de alto risco mas não é do dia para a noite que a gente consegue sensibilizar a equipe e dizer olha para esse você gasta mais tempo para aquele você gasta menos para esse paciente você tem que olhar diferente e para esse o básico então nesse sentido que ainda assim ela coloca uma coisa que acontece se você não implementar isso muito bem não cobrar também da equipe cai na banalização da pulseira sim Camila também traz outra questão contribuindo aqui para a nossa discussão se vocês fazem alguma medida de dias entre quedas ou oportunidades entre quedas quando o evento é raro esse seria um bom indicador de monitoramento de quedas quantos dias vocês estão sem quedas essa ação eu já pensei várias vezes eu vou colocar lá tanto diz igual acidente já pensei nessa ação algumas vezes quem sabe a gente faz uma ação nas unidades então por exemplo entre as unidades a gente coloca olha tal unidade está há um ano sem queda porque quando acontece o evento para eles é como se tivesse perdido esse tipo de competição ela é bem positiva porque as equipes se comparam então a gente não precisa se a gente coloca lá na porta dá a impressão que nunca eu estou muito envolvida se você faz entre equipe parece que você responsabiliza um pouco mais então aquela área tem mais queda do que essa só de você falar assim você já consegue então desta maneira que a gente trabalha não é em dias de queda mas é em eventos de queda em determinada unidade igual a infecção infecção a gente faz isso também infecção zero essa unidade está um ano com infecção zero então ganha uma plaquinha enfim para a infecção para a queda ainda não mas a gente leva isso muito nas reuniões então todo mundo conhece bem o perfil das equipes diante disso é bem positivo esse tipo de ação mas também acho que essa ação de há tantos dias sem queda seria uma ação importante mas a gente não acompanha assim temos aqui uma questão em relação ao papel do farmacêutico clínico na prevenção de ocorrência de queda e eu gostaria de resgatar algumas coisas que você já falou em relação ao uso de medicamento em relação a avaliação da polifarmácia os medicamentos de uso contínuo você falou também de preparo de colonoscopia com o uso do manitol que você aumenta amplifica esse risco do paciente tanto pela urgência para evacuar como também tonteiras como uma reação ao uso desse medicamento falar um pouquinho do farmacêutico o papel do farmacêutico é determinante o problema é você ter o recurso disponível hoje porque farmacêutico não é como a equipe da enfermagem que você tem disponível por paciente ou por ação por operação o que os hospitais tem implantado muito são os farmacêuticos clínicos que eles não olham só para a queda eles olham para os protocolos integrados então por exemplo agora o último protocolo que a gente colocou que foi o idoso frágil junto com o delírio me ajudou muito na queda porque são dois protocolos que eles determinam muitas vezes barreiras mínimas para evitar a queda que não estão relacionadas à queda então o farmacêutico ele tem condições hoje a gente tem várias literaturas em que mostra as associações e como a gente classifica quais são medicamentos de alto risco médio ou baixo risco ou quais são segundo o critério de BIRS para ver se aquela medicação é recomendada ou não para aquele paciente enfim então o papel do farmacêutico com regras mínimas para o médico executar a prescrição pode ajudar a reduzir o risco em relação às associações medicamentosas então o papel do farmacêutico é muito avaliar a prescrição do paciente o que ele faz uso contínuo e os aprazamentos também por exemplo a gente não deixa mais dar diurético a partir das 22 porque se você seguir uma prescrição normal de um médico e não tiver esse olhar você vai escalonar a medicação de 8 em 8 você vai dar um diurético às 2 da manhã ele vai levantar às 4 vai estar tonto vai estar enfim eu potencializo muito então na regra de sistema é proibido diurético neste período se acontecer para a gente virar um evento de notificação sem dúvida é um profissional importantíssimo na prevenção de queda você falou também de um tema importante na avaliação diária do paciente a avaliação da necessidade de permanência dos dispositivos então como é que vocês trabalham isso com os profissionais da equipe a gente teve uma mudança de gestão muito olhada para a segurança do paciente e uma das ações que foram iniciadas foi a questão dos rounds o que são os rounds ou as visitas multis tem vários nomes enfim mas são as visitas em que tem um profissional de cada área que pelo menos a cada uma vez por semana eles se reúnem e discutem todas as todas as condições do paciente e as necessidades ou não quando a gente começou eu lembro quantas vezes ele chegava a fazer a ronda e a gente falava assim não tirou a sonda eu falava hoje hoje a gente vai ser questionado em relação a sonda ou acesso porque não era um movimento natural o que a gente fala tudo tem que ser natural para que as pessoas acostumem hoje assim tirou o antibiótico a enfermeira bate o olho viu não tem mais nada ela já retira automaticamente então essas rondas de policiamento de monitoramento e cobrança existiram equipes resistentes existem equipes que questionam enfim mas precisa que alguém de fora monitore e cobre isso e isso precisa ser institucional a instituição precisa apoiar isso para que a equipe tenha essa liberdade porque a enfermagem questionar muitas vezes por que o médico ainda está mantendo acesso no paciente tomando soro é uma situação delicada se não for uma regra de segurança mas se a gente institui essa condição e todos assumem a mesma linguagem no começo tem resistência mas depois as pessoas vão se acostumando e aí percebem que isso tem um bom resultado muito bem Viviane já estamos caminhando para o encerramento do webinar você gostaria de dar alguma palavra orientação final eu agradeço a oportunidade a minha intenção era falar de várias várias multiplicar muito esse conhecimento que a gente adquiriu todos esses anos que eu acho que vale a pena porque quando a gente busca eu quando cuido da queda eu busco na literatura busco onde tem quem conhece a gente faz benchmarking e quando a gente ouve alguém que conhece a operação e a gente troca essa informação é bem produtivo então espero que eu tenha contribuído e agradeço o convite e a oportunidade de poder dividir isso nós é que agradecemos a sua presença aqui sua imensa contribuição para uma melhor compreensão de quais são os fatores que podem contribuir para a queda também os danos para os pacientes e toda essa sua experiência colocando aqui a serviço dos diversos serviços de saúde do nosso país muito obrigado pela tua presença encerramos assim essa sessão de webinar Obrigada